E aí que talzeiro, beleza? Você que não me conhece eu sou o Marcos, hoje é um videozinho rapidinho aqui ó, vou nem aparecer, vou não ter que editar o vídeo, parar para gravar outro. Aqui ó, tava precisando encher o pneu igual vocês viram aí a mangueirinha de encher de uma roda para outra do carro. Aqui ó, tá murcho o pneu do ômega aqui, e eu tô com esse step da Kombi, mas por que que eu tô com esse step da Kombi, por que que eu não tiro o ar dali? Porque eu tava mexendo nas outras coisas e precisei da mangueira disso aqui ó. Aí agora na mão eu só tenho esse aqui, a outra ponta eu não tenho, e só achei esse pedacinho de mangueira aqui ó. A outra ponta ficou em casa, porque eu tinha que desmanchar que eu usei a mangueira né, e esse aqui tava na linha de ferramenta. Então como a mangueira tá curta, eu tive uma outra ideia aqui ó, só para vocês verem a criatividade né. Aí eu tenho essa chavinha de tirar a válvula aqui também. Então eu vou tirar aqui ó, preciso levar esse carro aqui embora, e tô com preguiça de trocar o step agora. E não tem a mangueirinha para encher. Então eu vou tirar a válvula aqui do step da Kombi, certo? Vou pôr essa mangueirinha aqui só forçada ali, e vou encher o pneu aqui, certo? Só não sei se eu vou conseguir fazer com a mão só, vamos ver o que vai dar. Tirar aqui e já tentar engatar, como esse aqui tem a válvula pra travar né, vamos ver se dá certo. Deixar aqui perto aqui, certo? A válvula tá vazando um pouquinho, mas tá indo. Tá vazando um pouquinho ali. Vou tentar segurar aqui com a mão. A filmagem não vai ficar muito boa, mas... Até que não tá vazando muito ali não. Agora eu encaixei melhor ali. Mas tá subindo. Com as duas mãos ia ser molezinha. Uma segurava ali e outra aqui. Mas tá indo. Vai subir um pouquinho. Já dá pra chegar no posto. E esse pneu aqui é ruim. Se ele ficar descalibrado ele corta, porque ele é muito baixinho. vai subir um pouquinho. Vou segurar aqui. Deixa ele tá vazando um pouco. Tá indo. Vou segurar aqui com o joelho. Agora parou de vazar. Também parou de ir também, porque acho que já... Equalizou já. Já tá murcho já o pneu da Kombi. É isso. Já subiu um pouquinho. O posto tá bem pertinho aqui. Eu vou devagarzinho até lá no posto. Esse carro tava parado aqui, guardado faz um tempinho. Aí murchou o pneu. Ainda não tava totalmente murcho não, mas... Já subiu um pouquinho. Gostou da dica aí? Tem outro vídeo aí com... Essa mangueirinha feita certinha. Pra ficar mais fácil. Só engata ali. Engata na outra roda aí. Corre pro abraço. Deixa o joinha aí. Se inscreve no canal. Dica aí pros amigos. E vamo que vamo. Fui!